Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando mais uma aula aqui na TV Educa e Pojuca. Isso mesmo. O meu nome é Ana e estarei com vocês, turminha do primeiro ano. Isso mesmo. E a nossa aula de hoje será de língua portuguesa. E o tema da nossa aula hoje é letras por toda parte. Isso mesmo, crianças. E para iniciarmos a nossa aula com muita alegria, eu trouxe um texto muito legal que eu acredito que vocês vão amar. Esse texto é uma história em quadrinho, uma parte da história em quadrinho do Menino Maluquinho. Vamos acompanhar a leitura comigo? Vamos nessa? O Menino Maluquinho pergunta, quando seus pais saem de casa, o que vocês mais gostam de fazer? Aí os amigos do Maluquinho respondem, atacar a geladeira. Aí a outra amiguinha dele responde, mudar de canal sem parar. O outro amigo grita, ouvir som bem alto. E a amiguinha dele fala, mexer na maquiagem da mãe. O outro amigo fala, pular nos colchões. Mas teve um amigo do Maluquinho que fez uma pergunta, E você, Maluquinho? O Maluquinho todo empolgado responde, eu? É chamar os amigos para uma prosa. Então, observem aqui essa imagem muito legal, onde está o Maluquinho e os seus amigos. E aí, vocês gostaram desse texto? Muito legal, né? E aí, crianças? O que vocês gostam mais de fazer quando os pais de vocês não estão em casa? Vocês viram que os amigos de Maluquinho gostam de atacar a geladeira. Outros gostam de ficar mudando de canal para lá, para cá. Outros gostam de ligar o som bem alto. E as meninas, será que vocês gostam de mexer na maquiagem da mamãe? Legal, né? Outros gostam de fazer aquela total bagunça pulando em cima do colchão. Mas, crianças, tomem bastante cuidado, certo? Quando os pais de vocês não estiverem em casa, para não se machucar, certo? Bom, mas o tema da nossa aula de hoje é letras por toda a parte. Isso mesmo. Vocês observaram quantas letras temos aqui nesse texto? Quantas palavras? Várias, não é isso? Então, as letras, crianças, elas formam as palavras e elas estão por toda a parte. Vocês lembram que na aula anterior nós aprendemos que o conjunto de letras formam o alfabeto? Quem lembra? Nós aprendemos na aula anterior que o conjunto de letras formam o alfabeto e que dentro do alfabeto nós encontramos as vogais e também as consoantes. E é com as letrinhas que nós formamos o quê? As palavras. Isso mesmo, crianças. Então, observem, nesta placa aqui, quando a gente sai na rua, nós nos deparamos com várias letras, né? Várias letras de todos os tamanhos e de todos os tipos. As letras, elas formam o quê? As palavras. Nós encontramos também palavras em automóvel, como ônibus, né? Isso vocês já pararam para observar? Também encontramos letras em livros, em revistas, em quadrinhos, como a história que a gente acabou de ler, né? Então, encontramos também letras, crianças. Sabe? Até na caixa da pizza. Isso mesmo, quando a mamãe comendo aquela pizza, que é uma delícia, né? E antes que vocês abram, para saborear toda a gostosura, em cima, na caixa, né? Isso, temos ali várias letras e também algumas palavras. Assim também, quando nós viajamos, nós nos deparamos com imensidão de palavras e de letras. Então, isso quer dizer, crianças, que as palavras e as letras, elas estão por toda parte. Não só nos livros, não só nas revistas, não só nos jornais. Basta a gente parar e prestarmos bastante atenção que nós vamos perceber a imensidão de letras e palavras que nos rodeiam. Bom, como eu já falei anteriormente, crianças, as palavras, elas podem ser encontradas em diversos lugares. Por onde você passa, certo? Pode ser no campo, pode ser na cidade. Se você vai ao supermercado, por exemplo, lá você vai se deparar com imensidão de letras, de palavras, né? Se vocês forem no shopping ou na praia, aonde vocês chegarem, vocês vão se deparar com letras e palavras. Por isso, criança, é muito importante a gente aprender a ler as palavrinhas. É muito bom. Então, além das palavras, então presta bastante atenção, crianças aí, porque além das palavras, nós podemos também nos comunicar por outras linguagens. Como assim, professora? Nós podemos nos comunicar por outras linguagens. Nós vamos aprender. Vamos lá? Bom, existem diversas formas de representar ideias, seja elas por letras, por número ou outros sinais e símbolos. Nós temos aqui, ó, as letras, né, F e M, temos os números 6 e 8 e temos aqui alguns símbolos e sinais. Bom, desde a antiguidade, que os seres humanos, eles sempre buscavam formas de registrar suas ideias e suas histórias. E eles desenhavam, eles escreviam, eles rabiscavam nas cavernas, desde a antiguidade. Bom, e por que existem esses materiais escritas, por que existem jornais, livros, placas e rótulos? Vocês sabem para que existem tudo isso, crianças, todos esses materiais? Bom, esses materiais, eles existem para nos trazer informações. Isso mesmo, nos trazer informações, nos trazer conhecimentos e avisos para as pessoas. É para isso que os materiais escritos existem. Agora, nós vamos ver alguns sinais que também comunicam ideias. Isso mesmo, como eu falei anteriormente, né, isso? Existem alguns sinais que comunicam ideias e nós temos aqui o desenho. Vocês já pararam e já observaram, quando viajaram aí com o papai ou a mamãe, que existem algumas placas de sinalização com desenhos de alguns animais? Quem já observou aí? Eu acredito que sim. Então, essas placas, elas nos comunicam, elas nos transmitem uma ideia. Ideia de quê? De que aqui próximo, né, temos a presença de animais. Então, observem que não temos letras e nem palavras, mas temos apenas o quê? O desenho que está nos informando o quê? Devemos dirigir com cuidado, né, isso? E devagar, porque ali tem a presença de quê? De animais. Isso mesmo, e nós entendemos isso a partir de quê? Da imagem dos desenhos. Também temos os símbolos, que também nos transmitem ideias, nos comunicam algo. Quando a gente se depara com uma placa, aqui temos, é o garfo e uma colher, nos dá a ideia de quê? De que ali próximo a 500 metros, ó, 500 metros, vamos encontrar um restaurante. Isso mesmo. E também, crianças, as cores. As cores também nos indicam ideias. Isso mesmo. Lembra que lá na escola vocês aprenderam com a tia as cores do semáforo? E vocês lembram o vermelho? Indica o quê, crianças? Crianças, pare. O amarelo, muita atenção. E o verde, siga. Então, as cores também nos transmitem ideias. Não é isso, crianças? E como eu falei antes, os números também. Temos aqui essa placa, né, 60 quilômetros por hora. Essa placa de trânsito que indica que o automóvel não pode ultrapassar 60 quilômetros por hora. Temos aqui também outro exemplo com os números, que é esse panfleto de supermercado, que está indicando aqui. Esses números estão indicando que há algum produto que está na promoção. Isso mesmo, crianças. Bom, nós aprendemos na aula anterior que o conjunto de letras que nós usamos para escrever as palavras formam o alfabeto. Não é isso? Então, vamos revisar mais uma vez as letras do alfabeto? Vamos lá? Nós temos aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Bom, chegamos ao nosso desafio de hoje, crianças. Isso mesmo. E hoje nós aprendemos que o mundo é cheio de nomes por toda parte. E que para escrever qualquer palavra, nós utilizamos o quê? As letras. Isso mesmo. Então, agora vocês irão escrever aí no seu caderno as três palavrinhas, as três primeiras palavrinhas que vocês encontrarem após a aula terminar. Isso mesmo. E por hoje nós já estamos chegando ao finalzinho da nossa aula. Mas eu aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos e até lá. Bons estudos e até lá.